Lautaro Dias, Caio Jorge e também Matheus Henrique serão titulares na partida de hoje, diante da torcida, como você destacou. São do Cruzeiro hoje titular, um dos reforços desse Cruzeiro que está num outro patamar de investimento. É, é aquilo que a gente já esperava com relação ao Caio Jorge, né? Mais um central avante, 22 anos, jogador jovem ainda, de movimentação na frente também, que tem presença diária e consegue finalizar bem as jogadas. Vai fazer dupla hoje, né? Boa bola para o Jean Carlos. Cruzamento travado pelo William, Caio Jorge. Dois brancos, justamente no toque foi dele, segundo o... Tem que estar bem fisicamente para disputar, a pressão do Cruzeiro agora no Jean Carlos. Bola rebatida em cima do Caio Jorge, é lá até o Cruzeiro, zero para o Juventude. Cruzeiro no ataque, Caio Jorge, linda tabela com o William. Campeão no Rio em 2016, conquistou a medalha. Outro lado, para o Caio que faz o cruzamento, a bola na área, quase, quase chega para cabecear. Jogo parado, segundo a arbitragem. O Cruzeiro mais agressivo no mercado e já desfrutando dos reforços. Caio Jorge, bom passe no meio, tu tem espaço. Perto dele, Caio Jorge. Cruzeiro. Bola viajando na área para o Caio Jorge, tentou a cabeçada. Desvio na defesa do Juventude, é mais um escanteio para o Cruzeiro. Avança o Cruzeiro. Matheus Pereira chamou para a perna esquerda, a tabela com o Lautaro Dias. Caio Jorge tentou, o giro na área. Lateral. O jovem lateral do Cruzeiro. Rússio na marcação do Juventude. Caio Jorge. Pesa inversão para o... A disciplina tática do time japonês. Matheus Pereira passou pelo goleiro. Vai na linha de fundo, fez o cruzamento, a bola passa, vai tentar, Caio Jorge. A bola ainda viva na área do Juventude, que consegue afastar. Quase, quase o Cruzeiro chega ao segundo. ... hoje no Mineirão, mais uma vez com um ótimo público. E avança o Cruzeiro. Cara a cara com o goleiro. Pisou na área, vai tentar o chute. Gabriel salva! Grande defesa do goleiro do Juventude, que na sequência vai para a dividida, fica sentindo. Matheus Henrique se movimenta. Busca a tabela com os titulares também. Isso cresce o nível de competitividade dentro do grupo. Isso faz com que os jogadores cresçam. Caio Jorge pressionou, tomou na bola. Recebe na frente, Caio Jorge. Para cima da marcação. Não entrava em campo, não jogava pelo Cruzeiro há três meses e se recuperou. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti